O Telecine On Demand acaba de trazer grandes sucessos direto do Festival de Canes para a sua TV. Acompanhe os mistérios de uma incrível ilha japonesa, O Segredo das Águas. Tommy Lee Jones e Hilary Swank no drama Dívida de Honra. Alugue agora, sem sair de casa. Telecine, o melhor do cinema, chega primeiro aqui. Tchau.